Vídeo novo todo dia no canal, 6 horas da tarde e assiste até o final que aconteceu uma coisa muito louca nesse vídeo Assiste, assiste E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo E nesse vídeo aqui galera, eu vou tentar gritar menos que a galera tava reclamando que tava estourando muito fone de ouvido deles Vou tentar falar numa altura normal e que tipo, eu fico muito felizão Aí eu pego e saio gritando Galera, agora os vídeos vão sair 6 horas da tarde E é o seguinte, se você gostou do canal, esteja aqui 6 horas da tarde todo dia, todo dia Acho que você já não vai estar estudando e você tá de férias também Então galera, deixa o like, vou tentar bater 50 likes no canal E é o seguinte, o feedback tá meio baixo, eu vou tentar dar uma aumentada nele Novas parcerias, novos amigos E galera, talvez eu não vou estar postando tanto vídeo no canal Mas é isso, cara, e tipo, hoje o vídeo de hoje eu vou jogar com a textura mais deliciosa desse Youtube, mano Que é a textura do Master King, o que é essa Master King aí? Cara, eu gosto muito do cara, então por isso que eu tô usando a textura dele A textura deliciosa Então é isso pessoal, eu vou pra primeira partida e eu já volto Beleza galera, já entramos na partida E tipo, eu vou explicar pra vocês por que que eu não trouxe Sky Shop Ao invés de, tipo, eu tô trazendo Sky House e não trouxe Sky Shop Porque, tipo, eu queria que ela funcionasse como a série principal do canal Pra ela ser a principal, a galera, tipo, todo mundo tinha que gostar, né mano Como a galera não tava gostando tanto desse Sky Shop, eu falei Então eu não tenho por que trazer, que eu tô trazendo Porque, tipo, eu pensei que eles queriam, estavam me pedindo É... então é por isso que... Pera aí, deixa eu só fugir aqui Foge, 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 foge Eu consigo virar e combar o cara Mas, mas não é a hora Pera aí, pera aí Ó Galera, isso aqui... Ai, meu Deus do céu Ai, que trouxa, mano Que trouxa Olé Olé Galera, eu posso virar e matar ele Eu viro e mato ou eu corro igual uma gazelinha Mas tem que nem gostar disso, né mano Então, pera aí Vamos mostrar que eu sou da galinha Ah, o cara fugiu, mano Isso aí é que eu ia comer perigina na minha vida Nossa, eu não vi o que eu tinha pegado essa bota Galera, aqui, eu também tô com um kit aqui Que você pega maçã dourada, olha aqui Quer ver? Não veio nenhuma maçã dourada ainda Mas, tipo, qualquer bloco que eu quebro Tem, tipo, 5% de vinho maçã dourada É, beleza Nossa, não veio nenhuma, mano Isso quer ser sorte, mano Ó Ó Nossa, sério Pelo menos tem mais mata aqui Aí, galera Ó Olha como é que é maçã dourada E pra quem não viu Que uma galinha aqui Uma galinha bem pequenininha aqui no meu braço Muito da horinha Tá, vou tentar matar aqueles ali Só falta... Só falta nós três Nossa, que maravilha Mata a maçã dourada Matei Ganhei, ganhei, galera Nossa, gritei Desculpa Ganhei, galera Mas, vamos pra próxima partida Nossa, esse aqui é o mapa que eu mais gosto Tipo, o melhor mapa do mundo Bom, esse mapa que eu fiz a ponta sem shift Eu podia fazer agora Mas eu não quero correr o risco de morrer, não E tal, sabe? O cara falou que tá ré aqui no chat Galera, também, desculpa Olha, por isso que eu faço Não tô fazendo tanto vídeo Tipo, uou Aquela animação toda Tá escutando esse barulho de fundo? É... Barulho do... Como é que fala? De cigarra Eu acho que vocês também estão tendo esses problemas com cigarra Quem é youtuber, então, mano? Tipo, cigarra Ela tá fazendo muito barulho Tô mudando Se você escuta Ou não Será que não? Não sei Tá, vou ali Pro meio Agora eu ganho Eu tô acostumada de dinheiro Mas, nossa Eu já ia falar que tava perfeito Pra me ganhar Até o cara me jogar aqui Tá, mas isso tá tão ruim Não É só subir Morre Nossa, que barulho gostoso Tá, galera Consegui, consegui Ai, agora o som do Minecraft tá muito alto Peraí Tirei o som do Minecraft Agora eu acho que vai ficar melhor Tipo, vocês não vão escutar Ele gritando Ah, ah Mas dá pra ganhar, mano Vai Eu tive que desativar Porque começou aquela musiquinha do Minecraft Ia ficar maior que a minha voz E eu não... Vocês não iam conseguir me escutar Eu acho que ninguém chegou no Twitch ainda não Que ótimo Galera fica mais Campeirando lá Atacando Beleza Ó, consegui item Beleza, eu consegui, mano Beleza, ó Acho que aqui agora dá Espada do Charminis é melhor É difícil de Saber o que é Charminis O que é que não é aqui Essa textura Que é muito... Tipo Ela é muito estranha Diferente das outras Esse aqui podia ser pelo menos um bife zoeiro Não precisa ser necessariamente Sei lá Meio que uma maçã Ih, tem dois fish Que loucura Eu não sabia dessa Beleza, cadê a galera Ah, tá Tem um cara ali, ó Tem um cara ali Eu vou matar Matatatatatatatatatatatata Olha, ah, que pena, mano Nossa, o cara foi combado demais, né Beleza Nossa, aquele ali vai morrer também Vai morrer, vai morrer Cadê você? Vem cá, amigo 10 de vida, 10 de vida Nossa Caraca, foi combado Nossa, quase que eu morro pra água Tipo, eu faço mais difícil Ó, ganhei Nossa, que tipo, muito fácil Vamos pra próxima partida Nossa, eu selecionei o mapa Mas eu selecionei o pior mapa Nossa, esse mapa é muito corrido Quer ver? Ó, vou tentar jogar ele muito rápido Esse aqui, ó Uma coisa que eu não faço toda vez Ó, vou pegar o baú Ah, largou, gente Beleza, deslagou rápido Ah, não quer abrir baú Tá bom Beleza, pega rápido Que aí eu já vou pro Já era, né Já era De onde eu tô jogado rápido Já era Já consegui ir aqui? Já Tem enderpeel, pelo amor de Deus Uma espada com fogo? Que eu já fico feliz Nossa, agora eu fiquei felizaço Mano, você vir aqui Você vai morrer Você vai morrer Eu te prometo Vem, então vem Ó, 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 ó Consegui Nossa, treta, hein Treta aí que eu quero ver Que eu quero pegar um restinho Ah, aqui pegar restinho O quê? Você demora demais Fazer um jogo Então vem Então vem, então vem Vocês dois quis vir Vocês dois morreram Morreram Quase que eu morro Vocês viram, né Tipo, mas eu não morri Ah, beleza Agora é só ir pro meio Mas do meio eu tô com medo Porque, tipo, agora eu meio Qualquer um pode chegar Nas minhas costas E me matar É, comer carne aqui Nossa, aquele lá vai morrer Nossa, se ele abrir um baú Ele morre Se ele abrir um baú É foda que eu não sei vida, né, mano Nossa, tá muito fácil Ah, alguém já chegou aqui no meio Nada, nada Pode ser fácil assim também Ah, você não vai vir aqui, não Você não tem coragem, não Mano, eu tô com medo De alguém chegar Nas minhas costas Tá bom O cara tá ali Então, beleza Você vai morrer, mano Prometo Prometo que eu te mato Só que eu tô com medo De alguém chegar por costas, mano Isso vai ser ruim Nossa, isso vai ser chato demais Ah, você não tá vindo aqui Pra eu pegar a costinha, não Você não tá vindo aqui Pra isso, não Nossa, agora Não, agora eu vou correr, mano Agora eu consegui Mas eu vou correr Uh, uh, uh Ah, fugi Nossa, quase que eu jogo o computador Todo no chão, mano Na moral Ah, gente Olha isso, mano Tá, beleza Nossa, a gravação já tá 17 minutos Pra me deixar se queir pouco tempo Vai ser complicado Tá bom Nossa, agora que eu não vi Agora que eu vi que eu não tinha trocado Vem, vem, mano Pode vir Tá, vou deixar um corte aqui Até eles virem Beleza, galera Agora já tá tretando ali Igual louca Agora eu vou matar, vou matar, vou matar Ai, meu Deus Agora pra matar os dois Vai ser difícil Tá, não Não, não, não Ai Ai, não Pauzinho não Mata não Nossa, eu vou morrer Não acredito que eu morri Principalzinho Ganhei Mano Essa foi inacreditável Eu tava no Void Mano, agora eu vou principal Pra finalizar o vídeo E já volto Nossa, mano Essa partida foi boa Fala Nossa, eu tava no Void E ganhei Quase que eu morro Mas beleza É porque o cara tava com fogo Ele morreu por flame Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Ganhei as três partidas Então é isso, galera Abraço a todos Falou E fui